Boa noite a todos e todas. Na verdade, é muito importante que a gente trate esse tema, porque o Maranhão vive um processo de insegurança e violência muito grande. Lamentavelmente, hoje, não há condições das pessoas sequer circular de forma segura por alguns locais da cidade de São Luís, de Imperatriz. Isso fruto desse processo desordenado na questão da segurança. Uma das coisas fundamentais que nós temos que fazer para reverter esse quadro é exatamente a humanização da polícia. Os policiais militares e os policiais civis precisam passar por uma compreensão de entender a segurança pública de forma humana, não simplesmente combater a violência, também usando radicalmente a violência. Nesse aspecto, nós temos que também tratar essa questão da segurança atendendo o problema social. Lamentavelmente, parte dos nossos jovens, eles estão jogados às drogas, ao desemprego, estão sem esperança no futuro em função da situação social que vive o nosso Estado. Um Estado que deixa mais de 19% da população com mais de 15 anos sem saber ler e escrever. É um Estado, sem dúvida alguma, que trata de forma perversa nossos jovens e jovens, e a juventude, sobretudo, a juventude que precisa da escola. Certo, Marcos. E precisamos mudar esse modelo de segurança pública do Estado do Maranhão. Tirar essa questão da polícia ser apenas repressora, inclusive nos governos anteriores dos dois que estão aqui do meu lado. Estou com vários casos de tortura, o Estado do Maranhão é um dos estados onde tem mais tortura, o segundo perde apenas para São Paulo. Temos que humanizar, temos que formar os nossos profissionais, fazer plano de carreira para os profissionais da segurança, inclusive fazer concurso público, porque, por exemplo, nos presídios do Estado do Maranhão tem agente administrativo e de outras áreas fazendo segurança. Então, a gente tem que aumentar o efetivo, mas temos que fazer formação para os nossos profissionais da segurança e temos que ter a segurança preventiva, inclusive com conselhos comunitários de segurança, para que a própria comunidade discuta a segurança pública no Estado do Maranhão. Marcos. Saulo, na verdade, acho que é preciso democratizar, por exemplo, a polícia militar. O comandante tem que ser escolhido pela própria corporação. De forma democrática. Da mesma forma, o delegado-geral de polícia civil. Mas é fundamental que essa estrutura de polícia fique sob o controle da população, porque a população é que sabe onde é que estão as crises, onde é que está a questão da violência. Então, a população participando desse processo de forma democrática, ela vai conseguir fazer com que a polícia realmente seja uma instituição pública a serviço da construção da segurança. Nesse sentido, nós achamos que só um governo que seja regido pela ótica da classe trabalhadora de forma organizada pode realmente resolver esse problema da segurança. Agora, não adianta ficar só com falácias dizendo que vai resolver o problema se a gente não resolver os problemas sociais e econômicos do nosso Estado, que leva boa parte do nosso povo ao desemprego e à miséria. Agora, o candidato Marco Silva faz a pergunta para quem iniciou essa rodada, que foi o candidato Jackson Lago. E o tema é esporte e lazer. Candidato Jackson Lago, nossa juventude, hoje, ela não tem espaços de lazer, de práticas de esporte e boa parte dessa juventude poderia ter alguma ocupação através do esporte até construir uma consciência esportiva e até sair da marginalidade. Qual a proposta do candidato com relação a essa questão do esporte? Olha, nós criamos a Secretaria de Juventude e a fundimos com a Secretaria de Esporte. E a partir daí, em todas as regiões do Estado começaram a acontecer os seminários de esporte e juventude. E em consequência destes seminários, as ações começaram a acontecer. O primeiro grande resultado destas ações é o Centro de Juventude de Timon. Era um dos 12 centros e lá aquilo é um marco, não apenas na vida da cidade, no que diz respeito à juventude, mas se transformou no grande local, no grande local dos grandes encontros do município de Timon. De forma que, quando nós criamos a Secretaria de Juventude, criamos também a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Igualdade Racial e a Secretaria de Direitos Humanos, para trazer para dentro do governo todas essas importantes discussões que eram questionadas fora do governo. E o esporte, por exemplo, nós fizemos muitas quadras esportivas. Aqui o campo de futebol, foi Epifônio, por exemplo, lá em Imperatriz, nós o deixamos bem adiantado. Aqui o Castelão, deixamos com 80% pronto. Então, a gente precisa só colocar as cadeiras e marcar a data da inauguração. Tempo, o senhor já teve um minuto e 30. De forma que avançamos bastante nesse campo e iremos avançar muito mais a partir de janeiro. Lamentavelmente, tanto o candidato Jackson Lago, quando governou, como atualmente quem governa o Estado, tem tratado essa questão da juventude como forma de privilegiar grupos políticos. Porque, se a gente perceber, só em São Luís, nós temos no centro da cidade um parque bovinino, que é uma estrutura muito boa para se praticar o lazer e que poderia ser melhorado e redistribuído. E o Jackson já foi prefeito de São Luís por diversas vezes e nós não temos. A nossa população jovem, ela tem que jogar em campo de pissarra, campo esburacado. Não há espaço de lazer nas periferias que possa atender realmente a nossa juventude. Em função disso, os jovens ficam. A exemplo do São Raimundo, onde tem uma ciclovia, onde as pessoas ficam lá simplesmente tomando cachaça, porque não tem um espaço para praticar o esporte e o lazer. Por irresponsabilidade dos governantes. Candidato Jackson, nós, como o senhor, o Marco Silva olhar melhor a cidade, ele vai encontrar vários campos de futebol construídos por nós. Aqui pertinho mesmo, bem aqui no residencial da Jâncer, quase aqui ao nosso lado. É um desses campos e a organização da juventude para a prática esportiva. E em vários lugares. E aquela ciclovia que existe lá no São Raimundo, naquela avenida de três quilômetros, também foi feita por nós. E nós não nos arrependemos de termos feito ali uma ciclovia. Mas precisa muito mais. Precisa de muito mais investimento no esporte. E quero dizer que, tanto como prefeito, como quando governador, nós apoiamos o esporte de todas as áreas. Esporte amador e esporte profissional. Hoje estamos vendo aí um moto fechando as portas, um time de imperatriz fechando as portas. E é inadmissível esse alheamento entre o poder público e o esporte. Sobretudo num estado extremamente pobre como o nosso. O que tem naturalmente no esporte é a vacina contra as drogas. Está ótimo então. E assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso debate para governador do Maranhão. A seguir os candidatos vão escolher os temas das perguntas. Até já.